É considerado alto o risco para o surto de dengue do início do próximo ano em todo o Brasil. Segundo as autoridades, o índice de contaminação poderá chegar a cerca de 400%. Em Teoflotone, esse ano até agora, o mosquito Aedes aegypti fez uma vítima fatal. Embalagens plásticas abandonadas em meio ao lixo são esconderijo do mosquito da dengue. Algum terreno sujo também ajuda a aumentar risco. Os agentes de endemias entram em ação para eliminar os criadouros. Em poucos minutos, eles retiram objetos que acumulam água. Segundo o agente de endemias, em alguns casos, as pessoas evitam até abrir o imóvel para fiscalização contra a dengue. Você passa uma, duas, três vezes na casa e o morador, às vezes, sabe que você foi na casa e ele não tem aquela esperteza ou sabedoria de ir lá para abrir a casa para a gente fazer a visita da gente. Ela é uma visita periódica, feita de 60 em 60 dias. Você tem que estar passando em todos os imóveis e acaba dificultando. O Teoflotone esse ano está com mais de 8 mil notificações de casos suspeitos de dengue. Dois casos de mortes estão sob investigação e um acaba de ser confirmado. E a projeção para o ano que vem não é boa. O coordenador de vigilância ambiental do município coordena as equipes de agentes de saúde no combate ao mosquito que transmite a chikungunya, a dengue e o zika vírus. Ele diz que a projeção nacional em 2025 é de um aumento de cerca de 400% dos casos. Teoflotone já está sentindo isso. Nós tivemos no ano de 2023 cerca de 4 mil notificações e este ano, até o momento, 8.080 notificações para arboviroses. As mulheres com idade entre 20 e 29 anos têm maior índice de casos notificados. Joanis diz que as pessoas não procuram as unidades de saúde para coletar material para confirmar a doença. Qualquer pessoa que tem febre, dor no corpo, sintomas similar à dengue, procure uma unidade de saúde. Quanto mais rápido ela procurar, vai ser melhor. O novo Lira, levantamento de índice rápido para a dengue, será concluído esta semana de acordo com a Prefeitura. Isso vai ajustar o foco do trabalho preventivo na cidade. Nós estamos terminando o novo Lira esta semana. Amanhã é o último dia que a gente faz as visitas domiciliares para o Lira. Estamos coletando as larvas, analisando elas em nosso laboratório etimológico e com o resultado vai nos poder permitir em qual bairro que vamos focar a nossa ação inicialmente. O tipo de vírus que circula em Teoflotone está definido. Joanis teme que uma nova variante possa provocar superlotação de unidades de saúde nos próximos meses. Nós estamos já com o tipo 1 consolidado em toda a Teoflotone. O nosso maior problema é a entrada do tipo 3, que seria o novo vírus, onde a nossa população é mais suscetível. Obrigado. Obrigado.